Olá, tudo bem com você? Meu nome é Jonete, seja muito bem-vindo ao Pontal Ofertas. Carrefour, seleção de bikes com frete grátis sul e sudeste. Lembrando que valores e produtos são válidos enquanto durar o estoque e podem sofrer variações de preços ao longo do dia. As ofertas anunciadas no vídeo, vou deixar o link de cada produto na descrição do vídeo, confira. Bicicleta Aro 26 Caloi 21 Machas Ventura Laser Branca de R$ 999,00 por R$ 899,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 89,90, sem juros. Bicicleta Aro 29 Caloi 21 Machas Vulcan Laser Preta de R$ 1.647,00 por R$ 1.499,00, cashback R$ 100,00, em 10x, de R$ 149,90, sem juros. Bicicleta Aro 29 Caloi 21 Machas Vulcan Quadro 15 Laser Branca de R$ 1.599,00 por R$ 1.499,00, cashback R$ 100,00, em 10x, de R$ 149,90, sem juros. Bicicleta Aro 24 Caloi 21 Machas Cici Laser Branca de R$ 977,50, por R$ 899,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 89,90, sem juros. Bicicleta Aro 24 Caloi 21 Machas Max Front Laser Verde de R$ 977,50, por R$ 879,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 87,90, sem juros. Bicicleta Aro 26 Caloi 7 Machas Twister Preta, por R$ 619,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 61,90, sem juros. Bicicleta Aro 24 Caloi 21 Machas Max Laser Azul de R$ 853,90, por R$ 769,90, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 76,99, sem juros. Bicicleta Aro 29 Caloi 21 Machas Velox V-brake Motenbike Preta, de R$ 1.235,00, por R$ 1.129,00, cashback R$ 100,00, em 10x, de R$ 112,90, sem juros. Bicicleta Aro 26, 21 Machas Hans Motenbike Preta, por R$ 1.049,00, cashback R$ 100,00, em 10x, de R$ 104,90, sem juros. Bicicleta Alumínio Aro 29 KSW 24 Velocidades Freio a Disco KRW 16 Quadro 19 Grafite, com preto fosco, por R$ 1.399,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 139,90, sem juros. Bicicleta Alumínio Aro 29 KSW Shimano TZ 24 Velo LTX KRW 20 Quadro 19 Branco, com preto, por R$ 1.599,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 159,90, sem juros. Bicicleta Alumínio Aro 29 KSW Shimano TZ 24 Velo LTX KRW 20 Quadro 17 Azul, com preto, por R$ 1.599,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 159,90, sem juros. Bicicleta Alumínio Aro 29 KSW Shimano TZ 24 Velo LTX KRW 20 Quadro 21 Grafite, com preto, fosco, por R$ 1.599,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 159,90, sem juros. Bicicleta Alumínio Aro 29 KSW 24 Velocidades Freio a Disco KRW 16 Quadro 19 Azul, com preto, por R$ 1.399,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 139,90, sem juros. Bicicleta Alumínio Aro 29 KSW 24 Velocidades Freio a Disco KRW 16 Quadro 17, branco com preto, por R$ 1.399,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 139,90, sem juros. Bicicleta Alumínio Aro 29 KSW 24 Velocidades Freio a Disco KRW 16 Quadro 19, preto, com amarelo e vermelho, por R$ 1.399,00, frete grátis sul e sudeste, em 10x, de R$ 139,90, sem juros. Confira as ofertas acessando o site na descrição do vídeo. Lembrando que os preços podem sofrer alterações ao longo do dia e enquanto durarem os estoques. Participe dos grupos do Pontal Ofertas nas redes sociais e não perca a oportunidade de comprar pelo menor preço. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você gostou das ofertas, deixe seu like e comentário. Se você for novo no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber as melhores ofertas. Grande abraço e até o próximo vídeo com mais ofertas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho